Abertura Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre a mente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre a mente louvor Ao Seu amor eu me submeti Exaziar-me e não me sentir Anjos desejo, prazer nos céus É luz em céus, a graça de Deus Vende-lhe sempre a mente louvor Vivemos isso em meu Salvador Esperaçoso, vivo na luz Pela bondade, ó meu Senhor Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre a mente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre a mente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre a mente louvor 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 Vende-lhe sempre a mente louvor